Pessoal, vamos falar da diminuição da taxa do imposto sobre o whey, que é uma substância que o pessoal que gosta de malhar toma, uma proteína que eles tomam para ficar bombadão e coisa e tal. E por algum motivo o pessoal da esquerda ficou chateado com isso, não gostou, ficou bravinho, arrancou a calcinha pela cabeça. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bolsonaro, 1822, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. E pessoal, lembra, eu estou falando pouco sobre política aqui, estou procurando falar o mínimo possível sobre política aqui, os assuntos de política, os papos todos sobre Lula, sobre Ciro, sobre Moro, sobre todos os outros candidatos, eu estou fazendo lá no Rumble. Eu vou deixar o link da descrição do meu giro pela política lá no Rumble, aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de dar uma olhada lá, está muito interessante o vídeo de hoje. A gente fala um pouco sobre as pesquisas, que ainda tem algumas informações interessantes das últimas pesquisas, sobre os ataques da imprensa, aquele grupo de empresários no WhatsApp que estaria falando, segundo a imprensa, seria favorável ao golpe, coisa e tal, mas não tem nada ali, a gente já falou, mas lançaram mais coisas ali. Sobre o risco de impugnação de alguns candidatos, alguns candidatos podem ser impugnados, quem vai ser, quem não vai ser, e a matéria principal, que é o Lula, que talvez já está sendo tratado como o novo presidente pelo TSE. Isso é preocupante? Será que o pessoal do TSE já acha que ele vai ganhar essa eleição? Então, se você está curioso, dá uma olhada no vídeo, está aqui no link na descrição e no primeiro comentário deste vídeo. Pois bem, o Bolsonaro anunciou na live de quinta-feira dele que ele estava zerando o imposto de importação de whey, creatina e outros suplementos que esse pessoal que gosta de academia, coisa e tal, toma para melhorar a performance, coisa e tal, né? E daí o pessoal falou aqui, ele falou lá que reduziu de 11% para 4% outros itens e coisa e tal. Bacana, é aquilo que eu falo, né? Imposto é roubo, quanto menos imposto, melhor. Então não tem essa, não. Está de parabéns isso daí, por fazer isso daí, por diminuir o imposto. Qualquer imposto que seja diminuído é menos carga tributária no Brasil, todo mundo sai ganhando no final das contas. Mesmo que você não tome esse tipo de coisa, você sai ganhando por quê? Porque a pessoa que usa isso está pagando menos imposto. Esse dinheiro que ela não está gastando em imposto, ela vai gastar com alguma outra coisa. Então ela vai fazer girar a economia aqui nacional, a economia na sociedade brasileira, e daí todo mundo acaba ganhando, porque quanto mais dinheiro circula na economia brasileira, melhor. É o que eu falo sempre, não existe imposto sobre alguma coisa, ou imposto sobre uma pessoa, um tipo de pessoa, imposto sobre os ricos, ou imposto sobre banco. Não. Todo imposto é imposto sobre a sociedade. No final das contas, todo mundo paga. Quando o governo tira dinheiro da sociedade, o dinheiro deixa de circular na sociedade. E lembra, são as pessoas fazendo trocas voluntárias que geram riqueza, que geram valor na sociedade. Então com menos dinheiro circulando na sociedade, o que acaba acontecendo é um empobrecimento da sociedade como um todo. Quando o governo taxa, seja rico, seja pobre, seja quem for, ele está taxando toda a sociedade no final das contas, e esse é um grande problema que tem a economia brasileira. Então mesmo que você não seja bombadão, não goste de academia, eu estou indo na academia, estou melhorando aqui, devagar, mais ou menos. Mas estou melhorando, não estou tomando isso não, ainda não. Mas mesmo que você não goste desse tipo de coisa, você está sendo beneficiado pela redução de impostos. Mas é lógico, o pessoal não tinha como deixar isso passar barato. Como é que a imprensa ia deixar isso? Sem criticar Bolsonaro, né? E aqui o diário do litoral.com.br falou que com o imposto zerado por Bolsonaro, o whey protein pode trazer riscos à saúde. Não, é só Bolsonaro que quer matar as pessoas, é um genocida. Ele quer que você use o whey protein porque isso vai te matar, que vai causar danos e coisa e tal. E fizeram a reportagem aqui dizendo que não que a alíquota passará de 11 para zero e não sei o que lá, mas que os especialistas dizem que pode causar arritmia, problemas cardíacos, extrapolação do consumo de cafeína, sobrecarga da função renal, infarto com óbito, no caso de ingestão com pouca ou nenhuma diluição, desidratação. Caramba, meu amigo, essa era até de morte quem usa whey, né? Sendo que na verdade é um suplemento alimentar, não tem nada demais naquilo ali, na verdade. Ah, se você tomar ingestão com pouca ou nenhuma diluição, não. O que você está dizendo? Que vai pegar aquele pó e vai comer o pó do whey, é isso? Sem diluição nenhuma? Enfim. O pessoal forçou a barra para dizer que o whey é um negócio perigoso, para dizer que Bolsonaro está autorizando algo perigoso nisso daí, né? Mas não durou muito tempo, não. Logo, o pessoal criticou tanto isso daqui que o Diário do Litoral, repara que eu estou vendo aqui a versão do cache, né? O cache guardado na internet. A página mesmo do Diário do Litoral está não encontrada, não tem mais a notícia lá de tirar a notícia, né? E o pessoal fez um monte de brincadeira, né? Aí o Bolsonaro aqui, se eu pedir que as pessoas bebam água regularmente, vai vir lá tomar água de forma errada, pode ser perigoso para a saúde, entenda. E eu não duvido nada disso, não. Mas eu gostei mais aqui do Rica Perroni, que falou aqui, estou falando que se Bolsonaro descobrir a cura do câncer, a imprensa vai falar que o câncer tem seus benefícios e coisa e tal. E é verdade, lógico que eu vou fazer isso, né? Agora, a gente fica brincando aqui, mas tem alguns casos aí que realmente, agora com as pesquisas mais recentes que a gente tem sobre situações de determinados remédios na pandemia, que realmente, no final das contas, o Bolsonaro estava certo nisso daí. E o pessoal que pregou que não se podia usar determinados remédios, na verdade, pode estar com as mãos sujas de sangue, porque pode ter deixado pessoas morrendo porque não usaram remédio, que agora a gente sabe tem eficácia de fato, né? Mas eu não posso falar sobre isso no YouTube, vocês sabem por quê, né? Enfim, aqui está o Bolsonaro brincando com o pessoal aqui, que vai ter o Bolsonaro bombadão lá com o whey protein e coisa e tal. E outra coisa, isso aqui eu acho que seria uma crítica válida, por que não anuncia a redução de impostos sobre alimentos? Porque, na verdade, eles já fizeram a redução de impostos sobre alimentos, né? Bolsonaro já fez essa redução antes, então é por isso que ele não anunciou agora, mas ele já fez essa redução sobre o imposto de alimentos também, né? Realmente eu acho um absurdo esse negócio de imposto sobre alimento, não faz sentido. Bom, imposto de forma geral é um absurdo, qualquer que seja o caso, né? E bom, só pra deixar claro, o próprio jornal depois ele fez uma errata, dizendo que não, que nós erramos na matéria sobre risco do whey protein, que não tem risco, se tomado adequadamente não tem risco, pois é, pode-se dizer a mesma coisa dos remédios no caso, né? Se tomado adequadamente não tem risco, risco é muito baixo. E no entanto, não há associação com cafeína e coisa e tal. Enfim, voltaram atrás. Pelo menos foram honestos nesse ponto, temos que reconhecer isso. A maior parte da mídia, o Globo, G1, não sei o que lá, faz umas patacadas tão ruim ou pior do que essa e não volta atrás, não. Fica falando, não, porque o especialista falou, o especialista disse, então tá falado e coisa e tal. Pois é, pessoal, é isso daí. Bolsonaro é o bombadão, olha lá. O pessoal tira onda mesmo, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.